Finalmente, meus amigos, um novo aplicativo de jogo, super lançamento pra vocês, pagando via Pix, serve tanto para iPhone quanto para Android, tá? Todo mundo vai poder baixar esse aplicativo e ganhar dinheiro. Mesmo sabendo que o aplicativo é novo, lançamento, mas eu já posso garantir pra vocês, tá? Que ele realmente vai pagar. Aplicativo super simples, tem um valor de saque baixo, tenho certeza que vocês vão gostar demais. A primeira coisa que você tem que fazer logo após baixar o aplicativo, tá? O jogo, é clicar aqui na parte superior e fazer o login utilizando o Gmail, tá? Então, esse é o primeiro passo, depois nós temos que desbloquear aqui a opção de saque, né? Via Pix. Então, você vai clicar em Withdrawal, aqui logo na sequência, tá? Antes de começar a jogar. Então, fez o login, beleza, primeiro passo concluído, né? Pra desbloquear a opção de saque. A segunda coisa é a gente girar a roleta aqui pelo menos seis vezes, ó. Então, você vai clicar em Go, e já vai encaminhar direto aqui pra essa roleta, que depois você pode utilizar pra tá ganhando mais pontos no aplicativo, ó. Dez pontos ou doze pontos, e também alguns outros benefícios aqui no jogo. Só resta um giro, então eu vou clicar aqui, ó, bem na parte amarela. Vamos ver, eu acabei recebendo dez pontos aqui, então clico em OK. Voltando para a parte inicial do aplicativo, agora sim, nós já desbloqueamos a parte de saque, ó. Posso clicar aqui em Withdrawal, clico em Active Now agora, vejam só, e vai aparecer aqui pra gente. Beleza, apareceu, essa já é a minha pontuação. Vou voltar e mostrar pra vocês aqui como ganhamos pontos, né? Essas moedinhas douradas, pra gente conseguir sacar no aplicativo o mais rápido possível. Quero lembrar você que sempre eu estou trazendo novidades aqui para o canal, então já deixa o like, né? Aplicativo novo, tem que ter like no vídeo, conto com a ajuda de todos vocês. Sempre eu trago também o comprovante de pagamento dos aplicativos que mostro aqui no canal. Então se você é novo por aqui, tá chegando agora e quer ficar atualizado sobre os melhores apps para ganhar dinheiro, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative também o sino de notificações. Quem tá inscrito aqui no canal não perde nada, viu? Só tende a ganhar. Pra gente receber pontos no app, basicamente é o seguinte, você vai clicar aqui embaixo, eles vão liberar um baúzinho aqui e você vai ter que mesclar essas joias, ó, os diamantes. Digamos assim, ó, um com um, ó, mesclei um com um, formou dois, formar esse outro dois aqui. Também tem um três, ó, dois com dois, três. E agora eu vou desbloquear outro nível e receber pontos. A cada nível que você desbloqueia, tipo, agora vai sair o quatro, né? Aí eu vou ganhar as moedinhas douradas. Vamos ver, vai desbloquear aqui, quatro. Level quatro desbloqueado, ganha aqui oitenta pontos, mais cinco diamantes. Os diamantes também a gente utiliza aqui no aplicativo, tá? Pra ter alguns benefícios. E você sempre clique aqui, ó, pra multiplicar por dois, tá? As moedinhas douradas, pra que você possa ganhar ainda mais pontos o mais rápido possível. Vejam só, multipliquei aqui os pontos, ó, cento e sessenta, ok, né? Então eu posso continuar jogando. Vejam que agora liberou também aqui alguns outros baús, ó, com mais diamantes, pra gente continuar mesclando eles e passando de nível. Você pode clicar aqui embaixo, como eu ia dizendo, ó, pra liberar aqui esses baúzinhos. Ah, e naquela hora foi porque ainda não tinha desbloqueado aqui, que eu estou vendo, ó, que aqui tem os cadeados. Ou seja, conforme nós vamos passando de nível, né, esses cadeados aqui vão se desfazendo. E aí nós vamos ter mais espaço pra ter mais diamantes e poder fazer essas mesclagens, tá? Estou sendo aqui bem específico com vocês, explicando da melhor forma possível. E vejam só aqui também, ó, preste atenção que está gerando um dinheirinho, né, uma pontuação aqui em cima. Essa pontuação vem aqui, não é um saldo de saque, é um saldo que nós vamos utilizar pra poder ficar adicionando mais baús, né, pra que a gente possa passar de nível mais rápido. Se você quiser adiantar ainda mais esse processo, você vai clicar aqui do lado. E aí tem essa fênix aqui de fogo, você pode gastar alguns diamantes ou assistir anúncio pra que essa pontuação sua, ela multiplique, né, mais rápido, tá? Então isso aqui é bem interessante que vocês utilizem sempre, todas as possibilidades. Aqui do lado também, ó, nós vamos ter a opção do gift box, que é o baú de presente. Pode clicar em open now pra receber. Vamos ver agora, ó, 12 pontos, ok? Logo abaixo aqui também temos a roleta, né, que eu já mostrei pra vocês. Aqui do lado temos essas tasks que são tarefas aqui do app, conforme nós vamos realizando, ficando no aplicativo, né, passando de nível, nós vamos poder coletar aqui pontuação extra. É bem parecido com os outros jogos, né, desse mesmo desenvolvedor. Aqui em shopping nós vamos poder assistir anúncio pra ganhar as moedas douradas, os diamantes. Esses diamantes, eles vão servir aqui, ó, pra que você aumente seu tempo, né, acho que é de renda aqui, no caso, né, pra que você receba mais pontos rapidamente. Pra fazer o saque no aplicativo, clique aqui, ó, emite draw, na parte de saque, onde tem o símbolo do Pix. Vocês sabem, né, que todos os aplicativos que eu mostrei até agora, que tem essa interface de pagamento, pagam corretamente, que é uma beleza, são realmente confiáveis. Antes de mostrar os valores, aqui, ó, em invite friends, você vai poder ganhar pontos, ó, convidando os seus amigos, através do seu código, do seu link de convite, clicando aqui, ó, em invite now. Daí vai aparecer o seu código de recomendação, beleza? Pra fazer o saque, clique aqui, ó, em withdrawal. E aí nós vamos ter a opção de saque, tanto via PayPal, quanto via Pix. Vamos ver o PayPal primeiro? Então vamos lá. Você precisa já adicionar o e-mail da sua conta do PayPal, tá? Valor mínimo de saque são de apenas 70 centavos de dólar, né, com 10 mil pontos aqui no app. E o valor máximo de saque é de 14 dólares e 50 centos. O prazo de pagamento é de até 7 dias úteis. E agora via Pix, vamos ver os valores no Pix. Também é preciso já que você adicione a sua chave Pix, tá? E o nome da sua conta aqui é o seu nome completo, beleza? Pessoal, e o bom aqui desse aplicativo é que no Pix ele paga em segundos, tá? Em 7 segundos, 5 segundos, o dinheiro já vai estar na sua conta. Realmente ele tem pagado muito rápido os aplicativos desse desenvolvedor. E acredito que com esse não será diferente, ó. Valor mínimo de apenas 80 centavos e o máximo de 22 reais. Muito bacana. A pontuação, ó, bem mais baixa, né, você sacar aqui no Pix do que a pontuação pra você retirar via PayPal. Então isso é um ponto positivo. E também não será cobrado taxa, né? No PayPal, além daquele valor ali, sempre é cobrado uma taxinha. E a gente não recebe aquele valor integral. Novo lançamento aí, muito bacana pra vocês, em primeira mão, com exclusividade, né? Se você gostou do aplicativo, eu vou deixar o link pra você fazer o download dele aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante desse jogo. Pessoal, e eu tô gostando muito desse joguinho aqui, ó. E por isso que eu tô sempre falando dele pra vocês. Porque é um app que também tem um valor de saque mínimo baixo, tá? Você pode sacar todos os dias, jogando aqui nesse jogo, tranquilo. Valor mínimo é de apenas 10 centavos. E acontece o seguinte, de todos os aplicativos desse desenvolvedor, tá? Esse foi o único que eu consegui aumentar essa porcentagem aqui de retirado, ó, pra 5%. E realmente fez efeito, tá? Se eu chegasse a 100%, né, aumentar, poderia retirar aqui esse valor aqui, bem maior. A gente não retira esse saldo aqui, ó. Meu saldo é como se fosse uma pontuação, né? A gente retira uma porcentagem desse. Você começa com 1%. E ele é um dos mais fáceis pra você aumentar essa porcentagem, tá? Então, por isso, eu recomendo esse aplicativo. Vale a pena você jogar ele, ó. Já tenho aqui alguns comprovantes de saque pra mostrar pra vocês. Ele paga, geralmente, entre 12 horas e 24 horas. E agora vai uma dica, que é a seguinte. Esse joguinho aqui é simples. Mas vai a dica aqui pra vocês, ó. Vejam que pra você coletar a pontuação, as moedas douradas, é preciso que você espere um tempinho, 10 minutos. No começo é apenas 1 minuto. Depois 3, 10, vai aumentando, né, conforme você vai passando de nível. Eu realmente estou jogando. E é o seguinte. Aqui, quando você clica nessa opção de motive a tripulação, você vai assistir um anúncio pra conseguir liberar essas moedas douradas mais rápido. Ó, sempre tem notificação de saque aqui no aplicativo. A minha dica pra vocês é o seguinte. Só usem essa opção aqui quando você estiver perto de passar de nível, ó. Sempre tem essas ilhas aqui. Porque quando você estiver perto de passar de nível, aí eles vão aumentar esse tempo pra 1 hora, pessoal. É isso aí, 1 hora. Então vai te atrasar bastante, né. Por isso que você tem que guardar essa opção aqui de motivar a tripulação, né, assistir esses anúncios, para o final do nível. E é passando de nível justamente que você vai aumentar aqui a sua porcentagem de retirada, beleza? Então essa é a dica que eu quero passar pra vocês aqui nesse aplicativo. Ela é bem bacana. Também utilize a opção de você convidar amigos pra receber pontos nele, que isso vai te ajudar a fazer saques com mais frequência. O link pra você fazer o download desse app também vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. E ative também o sino de notificações. Esse vídeo aqui foi dedicado especialmente para o Alisson Boladão, Manuel Sérgio Santos, o Erisvaldo Manuel, a Francisca. Também para Eudes Luca, Laudicena Gabriel, Georgenor Oliveira e Alexandra Santos. Um forte abraço pra todos vocês. Muito obrigado. Nos vemos em um dos próximos vídeos. E agora, bora fazer dinheiro.